Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, vídeozinho da POP aí que a gente faz dias que não traz aí uma notícia dela Hoje eu vou mostrar qual vai ser a preparação montada nessa POP 110 e ele, beleza? Rapaziada, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Brunitec A Brunitec é a fabricante dessa ferramenta aqui, rapaziada, de brunimento Está fazendo aí o brunimento de cilindros, o pedão aí O nosso motorzinho que a gente está montando de 170 cilindrados Olha como que é essa ferramenta trabalhando, rapaziada, ó Top, né? E quem quiser, né Cauê, comprar essa ferramenta Link do vendedor vai estar aqui embaixo Explica um pouco mais sobre essa ferramenta pra galera ali, Cauê Tem uma desmontada ali Tem uma desmontada? Aqui, rapaziada, a ferramenta é essa daqui, ó Essa daqui está desmontada pra fazer a limpeza Isso aí, rapaziada, ó Cada medida tem uma lâmina especial É que nem essa daqui vai de 67 a 76 É isso aí Dentro dela tem esse cone aqui, ó Forjado, a ferramenta inteira forjada Ele funciona, ele trabalha assim, ó E o mesmo desenho que tem aqui, tem aqui Olha isso E o mesmo grau que tem aqui, também tem aqui Então, tipo assim, não tem como ela... Ela não faz a retífica torta Não tem como ela ser cônica Ela é extremamente paralela É isso aí, rapaziada Além daquele cilindro lá, ó Tem todos esses cilindros aqui, ó Ó, tudo pronto, tudo feito Na régua diamantada da Brunitec, rapaziada É isso mesmo, Cauê? Ó, muito mais Então é isso aí, rapaziada Lembrando mais uma vez O contato do vendedor vai estar aqui na descrição É só vocês acessarem a descrição aí Pra quem quiser adquirir essa ferramenta Pra quem tem uma oficina aí Preparação de bloco, tal fiscal Pode ser uma retícula de tudo Claro, rapaziada Então vai estar aqui embaixo E a gente tem uma novidade também Que é o site da Autos Vídeo O site da Autos Vídeo está bombando Cauê está falando que ele é tudo pro site, rapaziada O site ele está com mais ou menos de 30 a 40% de desconto Do que o Mercado Livre Um exemplo, tipo um comando de 270 reais No site você vai pagar mais ou menos em 170 pontos É isso aí, rapaziada Então está tudo, tudo com desconto no site Corre lá, garanta já seu produto Quem comprar pelo site vai ganhar um super brinde aí De final de ano Então vai na descrição O site vai estar aqui na descrição também Vai lá, rapaziada E compra aí todos os kits Todas as minhas que a gente tem de produto Está lá no site, beleza? Vamos lá mostrar a POP 110 Rapaziada, estamos aqui com a POP 110 do Pedro Certo, ó Pedrão aí Lá de Ribeirão Preto Então, estamos aqui com as peças A moto já anda com o escapamento GRS A moto também andava Cadê aquele pistão velho? Está lá para cima? Pistão velho, não sei Velho não, né? Na verdade é usado Porque o pistão está filé Meia boca Ela andava, rapaziada Com pistão Acho que era 0,25 de bis 0,25 de bis 125 0,25 de bis 125 Agora a moto vai ganhar a seguinte performance aqui, rapaziada A pistão 3mm de Eu falei, caralho, mas de que pistão que é esse aqui? É de vare 2008 Falei, mas não é de bis aqui não, bicho Isso mesmo, rapaziada A pistão 3mm de fã Vareta 2008 Vai ganhar também um pino cursado de 2mm Nossa, pino que da hora, né, mano? Um pino cursado de pop 110 Vai ganhar também Cilindrão aqui, soldado, encamisado Top Isso aí, rapaziada Já foi aumentado o cilindro para andar com mais curso E uma das grandes novidades que é um cabeçote Um cabeçote cabeçudo, rapaziada Olha aqui O cabeçote teve que encher tudo de solda, Cauê Tampou aqui já tudo de solda Vai refazer aqui de novo a rosca da vela Por que tampou? Porque não tinha margem, rapaziada Então, quando começou a abrir os dutos Começou a estourar para os lados Certo? Teve que encher, deixar o cabeçote maciço Ainda não está pronta Vai colocar a sede nova Fala para a galera que válvula vai ser, Cauê Vai ser válvula de 150 agora Rapaziada, a válvula de 150 Certo? Mano, esse projeto vai ficar top, hein? Nossa senhora, rapaziada É mesmo, né? Está com o pega marcado lá com o chiquinho da circuito, rapaziada É, mas ele está na vantagem de ser ingrato Você sabe, né? Ele está com... Eles estão com a bis lá montada de 190 Pistão 64,5 Aqui é pistão... Que medida é esse pistão? 3 milímetros? 69,5 59,5 A medida desse pistão aqui, rapaziada Então Vai dar aproximadamente 170 cilindrados esse motor Mas aqui vai correr É, vai ser um conjunto Eu creio que mais leve Injeção Injetado A moto tem uma full controle TBI de CBR 250 Nossa, rapaziada Cadê o TBI? Pega lá em cima, então Já volto com o TBI para mostrar para vocês Rapaziada, então estamos aqui com o TBI Lembrando que isso daqui é um TBI de CBR 250 Aquela CBR carenada Que é refrigerado da água Não é um TBI de CB Twister É um TBI de CBR mesmo É um TBI... Ele é só a gasolina, o bico dele Deixa eu ver de novo lá dentro Rapaz Pô, ficou grande o Zuta em Cauê do Céu, mano Rapaziada Esse projeto vai dar bom Mas então Só pra vocês terem uma noção De como que vai ficar esse projeto aqui Deixa eu pôr aqui Aqui em cima vai ficar mais bonito, ó Olha aqui Só pra vocês terem uma noção, ó De como que vai ser isso daqui, rapaziada Imagina Popzona ali TBIzão de De ponta cabeça Mandando Combustivo adoidado Cê tá doido Olha aí, rapaziada Vai ser... Vai diminuir um pouco ainda Vai ficar bem pertinho Vai, vai diminuir um pouco, né Vai ser, acho que... Mano, acho que não tem nenhum projeto desse no YouTube Um projeto desse bombado Desde aqui feito assim, né Estilão caseiro Esse daqui pra vocês É um pistão original da Pop 110i E esse daqui é o pistão que a gente vai colocar Não é nada muito exagerado Tipo, exagerado se fosse 300 cilindrada 250 cilindrada Vai ser um motor 170 cilindrada Não vai ser nada mais que isso Carcaça Não precisou soldar nada, né Não Carcaça só abriu Só que abriu até no limite Abriu no limite, rapaziada Quase varou aqui nos prison break, ó Então Não vai mexer com lubrificação com nada Só teve que mexer mesmo aqui no cabeçote Por conta dele não ter uma margem aí pra fazer os dutos E como vai colocar válvula de 150 Precisou fazer isso Então O cabeçote não tá pronto Não tá acabado ainda A moto já andava com um escapamento de RS Vai continuar com o GRS Certo? O comando dela Já era um comando preparado Mas ela vai dar mais um upgrade no comando Vai aumentar um pouquinho mais o levante do comando, rapaziada Então, rapaziada Esse daqui vai ser o projeto Que vai agora ali finalizar o cabeçote Finalizar não, né Na verdade Aqui começou, na verdade Vai Tem que fazer a sede ainda e tal Já abriu os alojamentos aqui da sede? Só o de escape, só O escape já abriu E, rapaz, o bagulho de ataque Deixa eu ver o tamanho que tem aqui Nossa senhora Tá igual um duto de 150 mesmo, né Essa moto vai pedir combustível, hein Hum Será que a fuzinha ali vai dar conta de regular? Parece que ele tá tentando um contato lá Pra poder remapear ela O cara vai remapear ele pra poder deixar certinho Será que fica melhor? Mas dá pra não acertar ela no dinamomita aqui Por enquanto com a Com a full controller, né? Então, rapaziada A gente vai fazer Tenta tirar o máximo de potência aqui na loja Depois, se conseguir tirar mais potência no remap Beleza Então, rapaziada É isso daqui A gente tava enrolando pra trazer o projeto da POP É um projeto inédito Não sei se vocês já viram o projeto com pino cursado Um pistão Não é exagerado Um pistãozinho aí De fãzinha 2009 2008 Vareta Pistãozinho 3mm 59,5mm Com pino de 2 Vai dar o total de 170 cilindradas A moto vai ser álcool Ou que eu vai ser gasolina? Álcool A moto vai ser álcool Rapaziada A moto vai ser álcool É porque Eu não sei o que o Pedro vai querer Se ele vai querer gasolina ou álcool Mas eu creio que vai ser álcool Porque vai ser uma moto E aí tá com outra POP lá Você viu? Vou pro outro Eu vou deixar as daí aí Se a gente faz o que tiver que fazer Aí eu vou comprar o outro meandar E tá a Zung Chao ali Que tem que mexer ainda na parte da embreagem dela lá Que tá com Deu um probleminha E a gente vai abrir também pra ver se Dá pra mexer naquele motor lá Dá, dá, né? Dá pra ver o que dá pra colocar, na verdade Na verdade É Todo motor dá pra mexer A gente tem que saber o limite O que dá pra fazer no motor Bom, nesse caso aqui Esse vai ser o limite Sem danificar a carcaça Então rapaziada Pra você que tem uma POP 110 Tá querendo fazer uma preparação no limite No limite que eu falo Sem modificar a lubrificação Sem modificar a carcaça Esse daqui é o limite É o quê? É um pistão 59,5 Às vezes dá até pra forçar um pouquinho Colocar o 60 Isso Como a gente vai usar o pino cursado A gente precisa deixar uma margem Maior na espessura aqui Da camisa aqui, rapaziada Tem que deixar uma margem boa Daria pra gente ficar aqui O 1 milímetro maior aqui O 4 milímetros? Dá Só que pra usar sem o pino cursado É isso aí, rapaziada Pode ver aqui Que o surdo do prisioneiro Tá por dentro da camisa Então Realmente Tá no limite Do motor Beleza? Então é isso que é o erro E essa camiseta aí? Como que faz pra galera Que quiser adicionar A camiseta dessa aí? Aí, rapaziada O Instagram do Cauê Tá aparecendo aí, ó Aí, ó Vai lá E mete o louco Nessa camiseta aí, ó Rapaziada Eu tô lá Por aqui A gente trouxe o projeto Pra não abandonar vocês aí Tava todo mundo Perguntando Cadê a POP? A POP? A POP? E o Pedrão também, né? Que ele nem tá sabendo isso aqui Mas ele vai tá vendo Esse vídeo junto com vocês Que eu Eu não fiz nada aqui Não me vi foto Não fiz vídeo nada pra ele Então esse é o projeto da POP E até o próximo vídeo Tchau Música 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 Música